Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza, né? Eu sempre mexi muito na internet, por conta de meus relacionamentos interpessoais não serem tão fortes. Eu acabei buscando na internet uma forma de me comunicar. Eu também era muito tímido, então na internet eu consegui espaço para me comunicar com os outros. E eu sempre tive a vontade de ter algo que fosse meu, que eu pudesse falar e usar a minha voz. Então surgiu a ideia do canal e do blog. Eu acabei criando como uma forma de me expressar. Eu, na verdade, fiz o primeiro vídeo sobre a dermatite na inocência. Eu só tive vontade de ajudar alguém, porque a dermatite é uma doença que não é tão rara, mas ela é difícil de você encontrar uma pessoa que tem. Então eu sempre pensava assim, só eu tenho isso no mundo. Então, se tivesse uma possibilidade de ter uma outra pessoa que tivesse dermatite também, eu também queria que ela se sentisse confortada com relação a isso. E a resposta foi muito positiva. Até hoje eu recebo diversos comentários, diversos depoimentos, pessoas me agradecendo por eu ter feito o vídeo, porque é algo pouco falado. As pessoas não têm conhecimento sobre isso. Principalmente com relação a pais, a família, as pessoas não entendem. Elas buscam pessoas que saibam ouvi-las para que haja um conforto. Na adolescência eu tive que recorrer a muitas coisas. Então eu comecei a adotar a garrafa de água e andar sempre com ela. Comecei a passar creme muito mais vezes ao dia. Comecei a fazer uso de medicamento. Comecei a buscar outras formas e métodos de melhorar a minha dermatite. Fui buscar autocontrole para controlar as minhas emoções e o que se passava pela minha mente. Porque a dermatite mexe muito com o que se passa pela nossa mente, sabe? Porque envolve a nossa imagem, envolve o que a gente é. Então eu acho que seria a fase mais complicada pela qual eu passei junto com a dermatite. Porque é um momento de autodescoberta, você está se descobrindo. E você tem que passar por toda essa fase de autodescobrimento e ainda lidar com uma doença que te afeta e afeta o seu emocional, afeta o seu corpo. Então foi algo muito difícil, porque o meu emocional andava abalado por questões. E ainda mais com a dermatite só piorava, entende? Então nessa fase de adolescência eu tive muitas crises. Eu graças a Deus consegui sempre me relacionar bem com os outros. Então na adolescência eu consegui fazer mais amigos, mas ao mesmo tempo com o pé atrás. Porque eu sabia que sempre vinha um julgamento, principalmente quando eu estava em crise. Porque a dermatite afetava também o meu rosto. Então os meus olhos sempre ficavam vermelhos. O meu pescoço, os meus braços. E apesar de saber que eu tinha apoio dos meus amigos, eu sabia também que eles tinham receio com relação a essa minha doença. Eu acho que o que mais passa pela cabeça do atópico é não dar mais. Eu não consigo mais. Então o que eu mais tento passar é a imagem de que sim, você pode passar por essa crise. E sim, você vai melhorar o seu quadro. Porque existem crises que são terríveis. As pessoas não sentem vergonha de sair de casa, sabe? Passam por muitos médicos, por muitos métodos e ainda não traz nenhum resultado eficaz. Então o que eu mais tento passar e ajudar é não desistir. E sempre buscar novos métodos e formas que ajudem a surdermatite a melhorar.